Fala aí, galera! Aqui quem fala, o Void! Estamos de volta com mais um episódio de vamos jogar Crusader Kings 2 com o novo DLC Reaper Zoo. Eu não sei, The Reaper Zoo. Bom, galera, nós vamos continuar a nossa pilhagem aqui, né? Vamos trazer os nossos Raiders lá pra cima e preparar pra segunda invasão. Inclusive, nesse tempo aí que a gente tá, né, meio parado, capitais... Hum, eu tava pensando em mudar minha capital. Aliás, já recebido comentário de mudar ela e tal. E sim, tem umas províncias, ó, bem mais possivelmente ricas. Inclusive, seria interessante pegar nas Terras Santas. Nas Terras Santas, peraí, acho que dá pra ver por aqui. Ah, eu tenho uma terra na Terra Santa. Você pode me dar bônus. Apesar de que é uma terra meio chifrinha ali. Deixa eu ver aqui. Ah, aqui seria uma capital muito melhor. Ali também, ó, a capital da Dinamarca mesmo. É a capital lá? Bom, deveria ser. Lá também seria um lugar... Eu vou ficar, né, de boa com essa terra aqui. E mais pra frente eu vou pra lá. O Apple Smith também falaram pra fazer, né? Que dá uma moral. Reforço, mas... Ah, reforço até que é bom, vai. Pega aí. Nossa, eu gastei um pouco aqui de gold. Preção minha? Acho que não, eu gastei mesmo. Beleza. Vamos lá preparar esse ataque. Vamos lá, galera. Vamos lá. Aí, tá pondo algumas coisas. Quem que eu posso presionar? Meu Chancellor. Ah, líder de um plot. Qual que é o plot? Matar a Queen Mother Gulai. Queen Sarah. Quem é Queen Mother? Ah, minha mãe, cara. Ele quer matar minha mãe. Rapaz. Hum. Isso seria uma possível oportunidade de tirar alguém, né? Ou pelo menos algumas terras desse alguém. É... Tô interessado até. Prisionar ele? Mas... Hum... Quais são as terras dele? Deixa eu ver. Acho que aqui embaixo, né? Não? O que ele tem? Ele tem aqui, ó. Dois... E uma ali embaixo. É. Descer ali não deve ser muito legal, né? Também não deve ser difícil, mas não deve ser legal. Legal no sentido de legal mesmo. Ah, vai. Deixa aí. Depois eu vejo essa zoeira. Por hora, é hora de pilhar. Inclusive, posso botar alguém aqui? Posso botar esse cara aqui, né? Pra liderar um vassalo. Quem sabe a gente não fica mais próximo dele? Tá. Você não luta nada mesmo? Então vai lá. Olha lá. Tem ninguém aí da hora pra voltar. Vamos lá. E... Todo mundo luta. E... Entra aí no... No barquinho. Falando no barquinho, dá pra levar mais um. Hum. Tá. Dez-nove. Um pouco mais de dinheiro que dá pra trazer. Aqui dá pra levar mais. Um. Mais um. Tá. Tropas. Sete. Nove. Bem pouco, né? Mas às vezes dá pra levar alguma galerinha aqui a mais. Uou. Aqui tem um monte. Quinhentos. Rapaz. Quinhentas tropas. Eu não posso levar quinhentos, não. Pode ser aqui. Mil setecentos. Tá. Dá. Mas eu vou ter que deixar uma galera pra trás. Vou ter que reformular a nossa composição aqui. Vamos deixar esses aqui. Ah... Tá. Você vai ser lúter aí. Você também vai ser lúter. Chega aí perto. Ah. Você pode deixar aí, velho. Ah... Sobe aí. Ok. Isso aqui. Tá. Minha irmã, Ingrid, foi curada aí pelo... Pelo médico da corte. Ah... Vou dar um... Um goldzinho pra ele. Ele vai ficar mais feliz com isso. A gente pode deixar, então... Até 322 tropas pra trás. Certo. Ah... Deixa eu ver. 2050. Hum... 56. Não tem muito, né? Que tirar daqui. Tem esses menorzinhos. É, até que deu. Até que deu. Seleciona isso aqui. Baixa essas tropas. Raider. Puts. Não. Acho que tá certo. Tá. Baixa eles. Tá. Esse aqui de pouquinho também. Peraí. 70. Não cabe, né? Não. Então, baixa aí. 70. Vamos levar essa galera toda. Certo. Tá ali. Entra no barco. Bora. Bora pra onde? Qual a pergunta, cara? Aqui já tá tudo pegando fogo, né? A gente já pilheu tudo que tinha que ir pra pilhar. Ah, não. Então, deixa eu ver. 30. 29. 47. Qual a defesa desse cara? Ixi. Perigoso. 34. Tá mais ou menos. 39. Até que tá bom. Quente. Quantas tropas ela tem? Hum. Hum. Ah, ela é noiva. De um rei. De Pictland. Ixi. Mas tá em revolta, né? Eu acho que ele não vai mandar ninguém aqui pra baixo pra ajudar ela. Pode ser que sim. Pode ser que não. Deixa eu ver. 900 tropas. Hum. Não, mas não vale nada essa terra. 48. Aqui vale bastante. Você está abaixo do cara de 900. Você tem 500. Quanto você tem aqui? 500 também. É. Pode ser que a gente tenha que enfrentar uns carinha aí, né? Pra fazer essa pilhagem. E aqui embaixo? 60. Uou. 60. 1.7k. E... Talvez não. Nossa. Destruiu ali o reino. Rapaz. Explodiu o reino. É. O lado cristão aqui do mapa. Faganizou ali. Ficou bem dividido. Tá. Aqui mesmo, né? 40. Olha ali. 48, né? Tá. Bora lá. Pilhando. Enche o barquinho de ouro. Tá. Tem um traidor, né? Não sei o que. O que é isso aqui? Decisões importantes. Nenhuma, né? É. Olha lá. Olha os exércitos juntando ali. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Tá terminando aqui. O sigilo no castelo. O resto cai rapidinho. Tirando o castelo da frente. Ah, tem um último castelo. Acho que não vou pegar o castelo, não. Aí pegou aqui. Tá. Os noivinhos podem casar. Certo. Isso aqui. Send. Pow. Parabéns. Tchau, minha irmã. Você vai lá para as terras dele. Que é isso aqui. Tá aumentando a prosperidade do... Do... Do condado lá. E pegamos mais tecnologia. Muito bom. Um call to arms. Tá. Você está lutando. Atacando. Kagan. Você está lutando contra um fucking Kagan. Mas ele não tem muita tropa, não. Só que ele pode chamar os caras dele. Tá, vai. Eu vou entrar. Só para dizer que eu não sou traíra. Mas eu não vou mandar a tropa aí para ele, não. Vai morrer tudo no caminho mesmo. Mesmo que eu quisesse, né? Se eu não tivesse ocupado, nem nada. Mesmo assim, não ia valer a pena. Porque, né? Bom, está enchendo barquinho aqui de ouro. Vai. 200 de ouro. Quero voltar com 200 de ouro. E, lógico, o prestígio também vem junto, né? Pá. Uma graninha da hora. Tá, eu não gosto dessas mensagens aí de Siege. Isso aqui. Uh. Beleza. Você trouxe uma galera aqui das tribos, né? Danish Warriors. Eles querem lutar. Então, eles não estão aqui. Uh. Ah, não. Achei que tinha quebrado ali. Não, é que está no outro mapa. Certo. Tá, esses caras aqui são Warriors, não são Raiders. Então, dá para mandar ali para lutar com o Kagan. Mandar eles só para mandar. Na verdade, eu estou mais interessado em criar lenda, né? Não em lutar mesmo. Beleza. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Talvez um pouco de Light Info. Traz aí, vai. É bom, é bom. E aí? A gente já pilhou tudo. Agora estaria no castelo. Pelo castelo. É, não sei se vale a pena ficar aqui enrolando, não. Essex. Essex não tem dinheiro. Hum. Quente, talvez? Suffolk. Também não tem dinheiro. 44 aqui. Sussex. Não tem nada com ninguém. Tá, vai. Vamos lá para a Sussex. Minha esposa está grávida, né? Aquela trepadinha Goku. A gente vai daqui, puff, e volta. Rapidão. Beleza. Vamos lá mandar os caras para guerrearem e se matarem em nome dos nossos aliados. Ah, um escritor famoso está querendo escrever as crônicas da nossa família. Vou pagar, né? Porque prestígio é muito bom para pagão. Então vamos lá. Pagão não, na verdade, trebal. Não apenas pagão. Tem pagão cristão também. Pagão não, cristão. É, trebal cristão também. Deixa eu ver. Ah, sim, né? Então minha corteira... Não, eu não vou me sacrificar por uma corteira que eu posso melhorar ela. Tipo, pfff. Cagando e andando para isso. Aí, pilha aí esse castelo. Aliás, vocês estão se defendendo contra o rei Ragnar Lodbrok. Olha, eles estão fazendo uma invasão na Inglaterra. Caramba. Tá, meu filho nasceu forte. Puta, é esse filho aqui. Esse aqui vai ser... Pera aí, meu nome não ficou nada. Tá. O cara forte vai se chamar Void. Para mim, tenho certeza que não vou esquecer quem ele é. Struggle. Vai aprender a tretar e tudo mais. Essas doenças aqui me preocupam um pouco. Aqui está doente? Tá, né? Uh, eu estou aqui na doença. Ah, nomear. Nomear, nomear. Quero nomear meu filho forte. Dá para... Para... O que é o seu defeat? Ah, tá. Os caras que queriam lutar, eles conseguiram realizar o desejo deles, né? Lutaram e perderam. Tá? Se matem aí, por favor. Aí, pilhou mais um pouco. Vamos ficar aqui. Como está o ouro aqui? Quase no limite, né? Tá, acho que mais uma pilhadinha aqui nessa cidadezinha. Pô, já era. 44. Está no máximo. Vambora. Olha os caras se juntando aqui. Acho que é para atacar a gente, hein? Beleza. Vamos lá. Mortando com 200 aqui, ó. Pô. Beleza. E aí? Vocês curtiram? Aqui faltou um cara, hein? Para cobrir nosso flanco. Deixa eu ver esse lutador aqui. Lutadores, né? Anti-Kagan. E aí? Isso aqui. E aí? Eu imaginei uma situação onde... Que ficou cada vez mais intimidadora. Com uma situação de vida ou morte. Eu dei uma engolida, né? Tipo... E decidi que eu iria correr. Não tem chance de virar medroso ou virar bravo. Não. Vou enfrentar. Eu jurei que eu iria enfrentar a situação de vida ou morte. Dá para fazer mais barco? Não. Tá, mas a gente tem uma grana da hora. E com essa grana da hora... Ah, eu darei fazer o Rio de Rio Ford. Mais 5% e tal. Tem bastante prestígio até. Relativamente bastante prestígio. Tá, eu acho que eu vou baixar as tropas. Vou baixar aqui os navios. Baixar as tropas. Baixar aí. Temos 2.7. Tá num ponto legal para a gente poder atacar alguém. Tipo, esse cara aqui. Ele tem o quê? É um condato apenas. Declare War. Tipo, ele tem 400 tropas. Conquest Conasta. Vamos lá. Certo. Temos um Casbelli ali. Tipo, ele tem mais um aqui. 500. É, até dá para fazer uma invasão aqui. Pegar esses dois aí. Até dá. Até dá. Aí pega de uma vez só, né? Não fica enrolando. Declare War. Conquest não sei o quê. Hum, o Conselho vai votar não. Hum. Eu fiz contra o meu Conselho. Deixa eu ver. Conselho. Ah, acho que eles votam não. Porque eu já estou em uma guerra, né? Eles vão falar. Não, mano. Você está louco? Vai declarar outra guerra? Tal, tal, tal. É... Vamos ver aqui. Declare War. Conselho votaria não. 3 de 4. Hum. Tem como. Se eu subornar uma pessoa que eu acho que não votaria a favor. Glory Hounds com certeza votariam contra. Vocês que são os Elotes talvez votem a favor porque eles são... É... São de outra religião. Então eu estou suspeitando que são esses dois caras que estão votando contra. Certo. Você... Comprar o favor. 80 gold. Será que vale? Não vale a pena, né? 80 gold é muita coisa para tribão. Tá, vai. Vamos fazer uma batalha por vez. Vocês são os Danish Raiders. Já fizeram um bom serviço. Vaza. E vocês são guiadores, né? Vocês querem lutar. Posso até trazer vocês, né? São tropas grátis. Até se chegar, já acabou a zoeira. Mas tudo bem. 2.7K. Quantos navios? 6 de 30, né? Tá crescendo aí. Tá. Tá, então dá para levar 1.7K a tropas. Hum... Mais ou menos isso. 5. Hum... Passou um pouco. Tipo, aqui, aqui e aqui não dá para levar. Então, baixa esses caras aí. Vamos ver quantos navios vai dar para a gente juntar a galera. Clans fracas. Podem ser pressionadas. Hum... A gente pode atacar ali. Certo. Peraí. É ali? Bom, vamos ver o que aconteceu aqui. Tá. A courtier virou clériga, né? Tá, vira paciente. Não interessa. A gente pode investir em qualquer coisa. Organização militar, eu sei que é uma das... Praticamente a melhor coisa que tem, né? Moral dos Exércitos. Aumentando. Supply Limit também vai aumentando. Para a gente poder sobreviver nas... Nas terras. E principalmente, Retinu vai aumentar bastante. Mas eu não tenho dinheiro para fazer Retinu de Tribal. Então, né? A gente usa muito a Infanteria Leve. Cid a gente faz bastante também para... Para atacar, né? Os... Os Reinos e tal. 1.9K. Na verdade, um pouco mais de 1.9K. Quantos navios eu posso fazer? 18. Alguém vai ficar de fora. Deixa eu ver. Nossa, olha o tamanho das tropas. 1.5K. Tá, né? Fazer o quê? Baixa esses caras. Uns 200. Rola? Muita gente. 300 ali. Quantos navios? Espera aí. Revinho foi outro líder. Ah, e se não, meu general. Tá, melhor ele aprender a liderar o centro do que... Do que... Tá, 20 tropas. Ah, 20. Oh, louco. Deu certinho. Negócio... Mal de ponta. Tá. Vou com 9K. Vamos lá. Pegar Konashita. Konashita! É mesmo, né? Tem mais um negócio aqui. Construção... Construção de castelo. Interessante. Prova de Kips. Tal, tal. Hum. Preciso de tecnologia para fazer alguma coisa estribal? Preciso. Town Infrastructure para fazer Market Town. Market Town dá um pouquinho de dinheiro, mas é legal até. Hum. Construção abaixa o custo da construção. Tá, vou aprender aqui a Town Infrastructure. E... 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 Mais alguma coisa? Tá, caça da Infrastructure também vou precisar. Cedo ou tarde? Então já tem aí Market Village. Hum. Tá. Bem ruinsina, mas faz aí. E tem uma galera ali esperando. Vamos, né? Desembarcar aqui do lado. Que é bem mais fácil. Vamos esperar, né? Organizar. Morar. Subir. Tá, papá. E vamos lá. Oh! Beleza. Então a minha esposa tá grávida de novo. Já tirou a galera. Mais um Seag aqui. Seag em tribo é muito fácil, muito rápido. Então... Acabou aqui praticamente de uma vez só. Mais uma ali, vai. É uma igreja alguma coisa? Deve ser, né? Deixa eu ver. Uma igreja. Pega aí, velho. Paul. For peace. Enforça de demandas. Tem a nostra. Aham. Terminamos. Isso daqui é... O que é isso? Ah, eu tenho uma terra que eu não devia controlar. Ou seja, uma terra de padre. Vamos dar aqui pra um vassalo novo. Parabéns, meu vassalo. Minha vassalo, né? Minha... Tipo uma sacerdotisa. Tá. Posso deixar aqui. Todo mundo vai conseguir retornar pra casa, né? Aqui também vai conseguir. Deixa eu ver. All ships will return home. Beleza. A gente pode baixar as tropas. Muito bom. E poderia já fazer um outro casus belli aqui, né? Declarar. E aí pegar tudo isso aqui que tá, né? Porque... Vikings podem declarar guerra e pegar qualquer território que tenha porto, né? Qualquer coisa do tipo. Então, sucesso. Como é que tá a sua invasão aqui da Inglaterra? Hum... Tá lá numa trégua. Pelo jeito não deu muito certo, né? Posso fazer um... Hum... Invasão. Prepare a invasion. King Austin tem que ter 500 de prestígio. Quase lá. E mil de prestígio? What? Teria que ter 500 e mil de prestígio. Por algum motivo. Tá. Isso aqui é um... É um Lord Feudal com um monte de tribos, né? Certo. Quanto que ele pode levantar? Muito pouco. Seria interessante. Tentando fazer uma invasão aqui. Bem interessante. Por que 500 aqui e depois mil, hein? Deixa eu ver. Ragnar, Lord Broca. A gente podia fazer aqui umas clãs aqui. Pra um monte de gente. Cara, tem uma galera aqui. Que pode ter terra deles. Inclusive, vamos ver aqui a força deles. 1.3k. Seria interessante. Eu pegar as terras de Júri nossas ali. Que estão embaixo dele. Mas ele também tem os aliados tribais, né? Ó, tem uma clã nisso aqui. Bastante coisa aí. Que eu deveria, né? Pegar de volta das terras dele aí. Principalmente isso aqui. A capital da Suécia. Da Suécia não. Da Dinamarca. Seria bem interessante. Fazer um caminho aqui também seria bem interessante. Mas eu não sei se eu tô muito confortável com a ideia de declarar guerra pra pegar coisas pequenas assim. Olha lá. Shift. Então... Se fossem educados... Até fazer alguma coisa aqui. Hum. Tem nada. Tá. Eu acho que eu vou dar uma pilhada. Vamos baixar esses caras aqui. Beleza. Já lutaram, né? Estão felizes. Eu vou dar uma pilhada. Vou dar a galera aí, né? Como sempre. Deixa eu ver. Vocês podem levantar de novo. Aqui. Deixa eu ver. Quase 500, né? Deixa eu ver. Aqui acho que é melhor, hein? Tira esse cara daqui. Peraí. 45. Puta. Acho que vai passar um pouquinho. Outro filho nasceu. Mais um Zezinho aí pra dividir terra que não é muito ideal. Eu vou deixar ele ser... Hum. Diplomático? Não. Aprender dever. Skully. Isso aqui. Tá. Então vem um padre do serviço da Pictland. Ou seja, que é da Escócia ali. Querendo espalhar o cristianismo. Né? Posso deixar ele. E aí ele fica mais feliz. O rei fica mais feliz. Ou eu jogo ele no... Na prisão. Hum. Vou prisionar o missionário dele. Não tô afim de converter agora, não. É. Passou 56. Acho que vai ter que vazar um. Não. Você não. Você é muito grande. Menorzinho seria esse cara aqui. Mas aí... Vem esse cara aqui no lugar. Peraí. Junta, ó. Junta. Junta aqui. Vou liderar o centro. Temos aqui nossos... Né? Nossos conterrâneos. Ah... Vem aqui você também. Uma hora a gente vira... Né? Ganha trade de viking. Viking é uma trade bem legal, cara. Dá uns bônus legais. Certo. Vamos entrar no navio. E vamos partir para o nosso ataque. Mas... Isso aqui fica para o episódio que vem. Então, galera. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal. Curta e compartilhe os vídeos. Isso ajuda bastante. Segue no Twitter e no Facebook também. Beleza? Então, valeu e falou. Que pode ser. Que pode ser.